Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui porque eu tenho a intenção de fazer uma live hoje à noite pra gente trazer à tona esses assuntos que estão rolando aí nos grupos, né? Grupo de WhatsApp principalmente, aonde a gente tem alguns prints de indeferimentos tanto do Exército quanto da Polícia Federal. Daí a gente não consegue consultar aquilo ali. E em alguns grupos, eu até andei falando aí que a gente tem um país tão grande quanto o Brasil, se não me engano são 12 ou 13 RMs, e eu não faço ideia do número de pedidos de armas de posse e do número de pedidos de armas de calibre restritos que estão sendo feitos atualmente no Exército, o que eles têm em carteira de pedidos restritos, de armas restritas. Mas eu posso garantir que não é um e nem dois e nem três conforme eu vejo aí no mesmo grupo, no mesmo... na mesma tela de print lá, várias edições, cada um coloca uma escrita que quer. Mas o mais importante, a gente não consegue ver ali qual é a OM, qual é a origem de fato de cada print daquele que estão colocando no grupo. Eu consigo entender que, assim, quando a coisa é verídica, realmente haveria uma chuva muito grande de pessoas falando que existe um deferimento. Então, o que eu entendo é que aquilo ali provavelmente se trata de uma propagação de notícia falsa e enganosa, tá? Até porque, já vou até fazer um compromisso público aqui com quem estiver assistindo esse vídeo. Eu tenho uma empresa de assessoria documental para arma de fogo. Então, quem tiver algum processo indeferido, o qual o motivo que for alegado seriam essas liminares que foram proferidas pelo STF, pelo ministro Fachin, que entrem em contato aqui comigo, tá? Eu vou colocar o número do meu Instagram aqui, que eu vou fazer o recurso administrativo de maneira gratuita. Mas me tragam o processo concreto com o motivo do indeferimento, tá bom? Eu vou consultar lá. E se for realmente o motivo do indeferimento, o que estão dizendo aí nos grupos, que é por conta da liminar do ministro Fachin, eu vou fazer a defesa do seu processo de graça, tá? Eu tô colocando aqui o número da... o contato aqui do meu Instagram. É distrito22-tiroesportivo-underline. Pode me mandar uma mensagem lá no meu direct lá, que eu vou passar o número do meu WhatsApp e a gente vai fazer o andamento do teu processo que foi lá indeferido ou foi restituído por conta desse motivo, tá certo? Daí, eu... o que eu tenho de concreto? O que eu tenho de concreto comigo é que eu falei com o delegado da Polícia Federal ontem, hoje eu não falei novamente, mas falei ontem, e ele me falou que não existe nenhuma determinação do órgão central. Eu falei com o Samuel Cout, que falou com outras pessoas, outros delegados de Polícia Federal. Ele fez um vídeo hoje falando que não existe nenhuma determinação. Eu falei com gente dessa. Conversei, inclusive, com uma dessas pessoas, que é o doutor Luciano Lara, do canal Biabá do Tira. Ele falou, Marcos, cara, tá todo mundo falando o que que é aí. Mas, de verdade, de fato, a gente vê que tá tendo muito cococó e pouco ovo. Estão falando pra caramba um monte de coisa, mas a prova de fato de que tá havendo, a gente só tá vendo esses mesmos três prints aí. Será que só tiveram três processos de posse ou de arma restrita indeferidos? Eu tenho um amigo meu aqui, que eu vou colocar o vídeo dele no final daqui. Ele foi hoje numa loja e comprou munições de calibre restrito aqui numa loja de arma. E a loja de arma lá, por seus motivos não sei quais, ele já restringiu as vendas das armas. Mas, até onde eu sei, se você não pode vender uma coisa, você não pode vender outra. Mas ele foi lá e comprou as munições. Mostra as munições na mão. Inclusive, nós vamos fazer uso delas amanhã. E eu entrei em contato com uma outra loja aqui no Rio de Janeiro, que é uma loja chamada Mil Armas. Eu vou colocar o print aqui na tela. Vocês vão ver aqui, ó. Eu conversando com o vendedor da loja. E ele me falou, Marcão, não recebemos nada. Não recebemos notificação nenhuma. Não recebemos informação de nada. Aqui tá vendendo normalmente. É só chegar aqui e reservar o pedido. Enfim, é desse jeito. Então, tá tendo muito cococó e pouco ovo. Já que existe essa história de que realmente tá se indeferindo, eu já tô colocando aqui à disposição a minha empresa pra que a gente venha atender você na defesa administrativa do seu processo, caso tenha sido indeferido por esse motivo que a gente tá aqui, tá bom? Tá aqui o link. Aguardo aí o retorno de quem teve seus processos indeferidos, que a gente vai ajudar você. E aí, vamos ver de uma vez por todas, se a gente acaba por enterrar isso aí, porque eu tenho a impressão de que tá havendo um desejo das pessoas em querer que essa porcaria dessa liminar se torne realidade. Quando, de fato, o que eu tenho aqui, o que eu acho é que nada aconteceu por enquanto. Até porque, na própria sentença da liminar, ela diz que ela só pode ser referendada a partir do momento que houver o consenso lá e a reunião lá do plenário lá do STF, referendando aquilo que foi decidido na liminar. Mas a galera já tá querendo antecipar os passos aí. Enfim, não é nada, a gente não pode fazer nada quando acontece isso aí. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, porque a gente pode acabar recebendo. Daí não adianta reclamar mais, tá bom? Fico por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui a pedido do Marcos, nosso amigo aí, Marcos Medeiros, que eu fui ali agora, comprei 100 munições de calibre .308 em uma loja aqui do Rio de Janeiro. A loja não tá tendo restrição pra venda de munição no calibre restrito. Mas as armas de calibre restrito, sim, elas estão tendo restrições pra venda. Beleza?